Boa tarde galera, beleza? Canal Vagalume, 4 rodas É isso aí né É meio estranho ainda pra mim porque eu tô acostumado a ir com a moto Pra quem não sabe eu tenho outro canal Que é o Alegria em 2 rodas Onde lá eu posto os vídeos de viagem com a moto, aventuras, dicas, enfim Adquiri esse carro, um Ford Ka 1.0 2017, é o meu primeiro carro Carrinho bacana E minhas próximas viagens pro Nordeste vai ser com minha família, minha esposa e minha filha Então eu vou estar registrando né Através aí do 4 rodas Pra mim é tudo novo pessoal Então quem tá chegando no canal, se tiver alguma dica aí pra mim passar Eu agradeço de coração mesmo E o carrinho é um carrinho simples né Mas bem completinho Tem ar-condicionado, iBag Direção elétrica É um carrinho bem bacana, é 1.0 mas é bem forte Até me surpreendeu né, por ser um carro 3 cilindros Ali é onde que eu vou fixar a GoPro né Pra fazer os vídeos É o que eu falei né, eu sou novo ainda nessa parada aí de 4 rodas Esse é o meu primeiro carro Ele já tá o Connect Car né Que é um adesivinho bacana aí É tipo sem parar né, só que a mensalidade dele é mais barata né pessoal A gente vai na economia E é isso aí Ainda tô um pouco perdido ainda, tô me adaptando Você que tá chegando no canal aí, se puder se inscrever, deixar um joinha no vídeo Fico muito contente né, vai tá me ajudando aí A desenvolver mais vídeos né, criar mais uma dinâmica aí com a galera que tá chegando Quero agradecer aos inscritos aí que já estão no canal Que vem através lá do Alegria em 2 rodas E é isso aí Vamos dar partida no danado aqui É bem interessante, você tem que apertar o freio dele E depois a embreagem né Beleza, então Espero que nós já volto aqui em movimento Vamos sair aqui do Estacionamento do Extra Aqui na Marginal Essa agora tá toda aberta Tá um trânsito danado ali Então pessoal Tô bastante contente com o carro né No começo aí foi meio 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 chato né velho Porque eu tô acostumado a Andar de moto Só que graças a Deus eu tenho um amigo aí O japonês né Me passou a A PCX né Que ele tava querendo vender Enfim, quem me acompanha lá no canal Alegria em 2 rodas lá já sabe da história Mas quero dar uma atenção aqui pro carro também né Porque Pra quem não sabe Eu já trabalhei em uma oficina lá na Bahia Com o tio meu E eu sei algumas coisinhas de carro né Já viajei muito a noite também Já até comentei lá no outro canal Não é a toa que o nome do canal é Vagalume Vagalume 4 rodas Ainda vou escolher um nome bacana pra pôr Mas justamente Por causa disso Que eu andei muito a noite E eu gosto né Deixa eu ligar o ar condicionado aqui Que tá um calor Gosto muito de andar a noite Acho bacana Como vocês podem ver aqui na marginal Trânsito pesado né O carro cara Tem que ter muita atenção né A moto você consegue Sair quebrando tudo aí De boa né Economia Agilidade Mas enfim Eu viajei ano passado lá pra Paraíba E Foi muito bom né Nossa tem um buraco aqui Mas Nossa um buraco gigante hein Foi muito bom Mas Pra quem tem família Quem tem esposa Ou uma namorada No meu caso eu tenho a família Você se sente feliz Mas ao mesmo tempo Você se sente triste né Porque É Você queria que todo mundo estivesse né Com você ali Mas esse motivo Não foi nem o Motivo maior assim Que eu Que eu quis comprar o carro né Eu passei por um Um problema no meu trabalho E tal Enfim Pensei que ia ser até Mandado embora E Acabei pegando o carro Pra fazer Uber né Mas graças a Deus Não fui mandado embora E como eu peguei o carro Me desfiz da minha CB Twister Eu não ia vender o carro de novo Porque o carro Foi uma oportunidade muito boa Que eu Que eu consegui né Um preço bom É O seguro Foi acessível Tipo assim Eu já fiz todos os trâmites né Pra ter o carro Não achei Interessante vender Pra pegar outra moto E Também comecei a andar com minha família Comecei a gostar né E assim A vida da gente É meio doida né Quem me conhece lá Através do Alegria em Duas Rodas Sabe que eu vivia Trocando de moto De carro Não é a mesma coisa né De carro Gasta é maior Segura é maior Transferência IPVA Enfim Não dá pra ficar Dando esses molhos De ficar trocando Então eu vou ficar com o carro aqui um tempo Não vou dizer que eu vou casar com o carro Pro resto da vida né Mas Vou ficar com ele um bom tempo E Tô doido pra pegar estrada com ele Sabe Uma pessoa que tá ansiosa Uma porque já fez um ano Que eu fui pra Paraíba né E meus colegas já estão todos saindo de férias Alguns vão viajar de moto né Foram viajar de moto E eu fico Nossa agoniado Pra poder viajar também né A gente trabalha aqui o ano inteiro E A única satisfação que a gente tem é as férias né Uma vez por ano aí Mas enfim É um vídeo ainda que eu tô me adaptando né Aos pouquinhos aí Vou pegando o jeito A gente vai melhorando aí Com o decorrer do tempo É um vídeo apenas só de apresentação do canal Pro canal Movimentar também Porque senão o YouTube Me embaça né No canal se não postar vídeo Enfim Então Deixe seu like Igual eu já falei aí Na primeira parte Se inscreva no canal Se você tá assistindo O vídeo pela primeira vez E tudo que eu fizer no casinho Eu vou tá sempre publicando aí né Uma manutenção Uma Algum defeito Quem me conhece sabe que eu não sou fanboy de marca nenhuma Tanto de carro como de moto Eu O negócio é ser feliz né Não Tem negócio de fanboy Se é que vocês me entendem Se é que vocês me entendem o que eu quero dizer né Beleza Então eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E dia 28 eu vou tá Já estreando o casinho aqui na Na rodovia dos bandeirantes né Antes de eu encerrar o vídeo Deixa eu passar essa informação Vou tá Estreando ele Vou na casa da minha avó E vou fazer os vídeos né Pra ver como é que fica Quando eu passo aqui Nas ondulações Pelo menos na TV Consigo perceber Que o áudio Ele dá tipo uma falhada né Eu tô usando um microfone aqui Muito bom Vou deixar na descrição do vídeo né Microfone A GoPro É Sempre gosto de deixar essas dicas aí Pô Pessoal que me acompanha Sempre me pergunta também Não Que câmera é essa que você usa Que microfone é esse Tal Vou deixar na descrição do vídeo E é desse jeito pessoal A gente tá se adaptando né É Eu tô meio perdido ainda Mas Espero que vocês entendem aí Beleza Então agora sim Agora eu fui Forte abraço aí E até os próximos vídeos aí